Nós queremos investigar tudo e todos em CPIs separadas. Uma investigação para Petrobras e outra CPI para investigar metrô e porto e tudo que tiver que ser investigado. Mas não misturar tudo em uma CPI só, como alguns querem, ou melhor, como o governo quer. Querer misturar tudo em uma CPI só é querer não investigar nada. O maior inimigo de investigação aqui no Congresso Nacional é o retardo das investigações. Então não descartamos nada, nenhuma ação que seja para garantir que as investigações ocorram.